Oceana, 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 Seu coração Demonstrando Seu grande amor E eu sou Em sua palavra Todo o reino A existir Todo o reino De amor De filhão A perfeição Seu grande amor E eu sou A sua inspiração E eu sou Com a sua inspiração Seu homem A sua invas Senhor Criou De filhão 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 E eu sou Amém. 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 Amém.